Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O desemprego caiu em agosto. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. O índice do último trimestre foi 4,8% menor em comparação com o trimestre anterior. E ficou em 12,6%. Ainda sobre trabalho e emprego, hoje é o dia D de inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e dos reabilitados do INSS. Segundo o IBGE, 23% da população brasileira possui algum tipo de deficiência, seja física, intelectual, auditiva ou visual. Para inserir essa população no mercado de trabalho, foi criada em 1991 a Lei das Cotas. Cláudio, que é deficiente auditivo, conquistou uma oportunidade de emprego. Ele trabalha há dois anos fazendo serviços gerais em uma empresa de Brasília. Foi muito esforço, né? Porque a princípio eu penso muito de ter um bom trabalho, né? Principalmente para as pessoas com deficiência, é um trabalho digno para eles. Para garantir a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, existe a Lei 8.213 de 91, a chamada Lei de Cotas, que obriga as empresas a reservarem de 2% a 5% das vagas, dependendo do total de trabalhadores, para pessoas com algum tipo de deficiência. Isso é um resultado de uma legislação, no caso brasileira, né? Que dá um apoio à pessoa com deficiência nas empresas, né? E a questão do cuidado de não ser também, para ficar realmente na empresa e não ser motivo de ser despedido, né? Por conta da sua deficiência. O Ministério do Trabalho é responsável por fiscalizar a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência e todo ano realiza o Dia D de Inclusão Social em parceria com várias instituições. A empresa de Cláudio emprega mais dois funcionários com deficiência. O encarregado diz que a lei dá o direito deles se manterem ativos economicamente e revela que a dedicação ao trabalho é total. Procuro até mais vestir a camisa, assim, não é fazendo a diferença, não. A preocupação de mostrar que são capazes de fazer aquele trabalho é de admirar. Realmente eles se dedicam muito, se preocupam muito, quer ser tratado igual aos outros, sem diferença. A polícia mais perto do cidadão. Essa é a base da chamada polícia comunitária, em que a sociedade ajuda no desenvolvimento de programas de segurança pública. Em São Paulo, policiais de todo o país recebem treinamento no tema e são capacitados para levar esse modelo de policiamento para todo o Brasil. Em vez de um campo de treinamento, uma sala de aula. O alvo na mira destes policiais militares é o conhecimento. Eles participam do curso internacional de multiplicador de polícia comunitária, realizado pela Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Ao todo, são 240 policiais de 24 estados e do Distrito Federal, divididos em seis turmas. Esta é a fase presencial do curso, com 40 horas aula. Além de São Paulo, esta etapa é realizada também em Belo Horizonte e em Caxias do Sul e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Para chegar até aqui, eles passaram por 360 horas de estudo à distância, em que aprenderam sobre gestão e segurança pública, direitos humanos aplicados à atuação policial, mediação de conflitos, policiamento orientado, polícia e mediação comunitária. Tudo baseado no sistema Koban, o modelo japonês de polícia comunitária, criado e utilizado no Japão há mais de um século. Conhecem mais a fundo essa teoria e podem ver de que forma uma filosofia que surgiu no Japão é estruturada, executada na prática. As teorias apresentadas no computador e em sala de aula também são vividas na rua, conhecendo as bases comunitárias. São Paulo foi o primeiro estado do Brasil a adotar o modelo de policiamento comunitário há 19 anos. São desenvolvidos projetos e programas de segurança em parceria com a comunidade, mas as principais características são a presença constante e a relação dos policiais com os moradores. O policiamento tradicional foca no criminoso, no crime. Já o policiamento comunitário atua no ambiente e nas pessoas, criando um vínculo de confiança entre o policial e a comunidade. O capitão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ficou impressionado com os resultados apresentados por esse modelo de policiamento. Quebrar aquela barreira que antigamente existia entre polícia e comunidade, aquele medo que a comunidade tinha da polícia, medo de se aproximar. E não tem porquê, a polícia existe é para dar segurança para as pessoas. Moradora de um bairro onde há uma base comunitária, a dona de casa faz questão de cumprimentar os policiais sempre que passa por ali. E, segundo ela, o trabalho deles traz mais segurança à região. E é muito bom. O bairro não tem muito assalto, não tem... É tranquilo. Depois que inauguraram essa base aqui. Eles são muito gentis, atendem todo mundo, vai à pracinha. Se tem algum menino na pracinha fazendo alguma coisa, eles vão, conversam, fazem a ronda. A ideia do Ministério da Justiça é de que o conhecimento adquirido no curso seja levado pelos policiais para os estados de origem. E lá, eles adaptem a filosofia do policiamento comunitário à realidade local. No estado do Acre, algumas ações de policiamento comunitário já foram implantadas, como a ronda escolar e o programa de resistência às drogas. A comunidade tem um olhar diferente, ela sabe onde acontecem os crimes, onde acontecem os conflitos. E aí, em parceria com a polícia, a gente consegue resolver com mais rapidez e mais eficiência. O mês de outubro é especial para a Força Aérea Brasileira, com as comemorações pelo Dia do Aviador e da própria FAB. Para marcar a data, os militares da aeronáutica serão os responsáveis pela tradicional troca da bandeira brasileira, que acontece no próximo domingo na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Na manhã desta sexta-feira, teve ensaio para a cerimônia. O palco está quase pronto. Os instrumentos da banda já estão afinados. Na Praça dos Três Poderes, na capital federal, militares da Ala 1 da Força Aérea Brasileira acertam os últimos detalhes para a solenidade da troca da bandeira nacional. No ensaio, cada passo, cada movimento é observado. Tudo para que no dia do evento saia perfeito. Nós vamos fazer um desfile com a nossa tropa, a tropa da Ala 1, sediada aqui em Brasília, que é composta de 250 militares aproximadamente. Nós temos um pelotão de motociclistas, um pelotão de cães de guerra e faremos a passagem baixa de algumas aeronaves durante a apresentação, durante o desfile. A troca da bandeira este mês tem um sentido especial para a Força Aérea Brasileira. A cerimônia vai dar início às comemorações do mês do aviador. É em outubro que a FAB comemora o dia do aviador e o dia da Força Aérea. A data lembra o voo pioneiro de Santos Dumont, realizado em 1906. As Forças Armadas e a Polícia Militar do Distrito Federal se revezam no primeiro domingo de cada mês no hasteamento do símbolo nacional. A bandeira, que pesa mais de 40 quilos e tem 286 metros quadrados, representa as bandeiras do Brasil no país e no mundo e fica hasteada todos os dias do ano. Aguenta sol, chuva e muito vento. Com isso, sofre desgastes e deve ser trocada todos os meses. A agência nacional de vigilância sanitária, a Anvisa, iniciou as coletas de alimentos para o programa de análise de resíduos de agrotóxicos. Já foram realizadas coletas em supermercados de diversos municípios nas cinco regiões do país. Nesta edição do programa, será analisada a quantidade de agrotóxicos presente em produtos como abacaxi, alface, alho, arroz, batata doce, beterraba e cenoura. Neste ano, o número de alimentos monitorados subiu de 25 para 36, o que representa 80% dos alimentos de origem vegetal consumidos pelos brasileiros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.